Música Família linda, voltei com mais um vídeo aqui no meio do seu canal Mundo dos Looks Aqui que eu me falo é Júlio Alves, criador do canal E hoje família nós estamos aqui no bairro, no quarto bairro mais populoso da cidade de Caruaru O bairro do Vassoral, é isso mesmo que você está ouvindo Com aproximadamente 17 mil habitantes tem aqui nesse bairro E nós estamos aqui na principal do Vassoral É a principal aqui da subida do Vassoral, muito conhecida E alguns inscritos disseram Júlio, faz um vídeo aí na subida do Vassoral Pra gente ver o comércio, pra gente ver como é o comércio Pra gente ver como é aí o movimento E nós vamos mostrar aqui pra vocês Então se inscreve no canal, deixa teu like Liga aí de que cidade você está vendo esse vídeo Peça o seu alô que a gente vai dar E em breve família nós estamos aí com o nicho A gente viajando aqui pelo estado de Pernambuco Mostrando pra vocês o que tem de melhor no estado E em breve pra fora também Não perca nenhum vídeo Nós gravamos também vídeo aqui na feira de Caruaru Mostrando fornecedores Na feira de gado, na feira do troca Na feira do artesanato Na feira da fundática, na feira com feira Na feira sem feira Chama papai que é sucesso Família eu quero deixar uma mensagem pra você Neste dia de hoje Você que está caindo de paraquedas aqui no nosso canal Talvez você está desmotivado com teus projetos Você quer desistir da vida Não desista não Corra atrás de seus objetivos Não perca a esperança Porque maior é aquele que está no céu Que se chama Deus pra te ajudar e me ajudar Bora pro vídeo família conhecer O quarto bairro mais populoso de Caruaru O Vasso Oral Chama papai que é sucesso Vem simbora Vem Família e pra gravar esse vídeo pra vocês aqui Da subida do Vasso Oral Eu vou ter que subir a ladeira A gente estava ali embaixo E nós vamos subir aqui a ladeira Do Vasso Oral aqui Bora lá família Família voltei aqui Estou quase na subida da ladeira Pra fazer essa gravação pra vocês E estou aqui com o seu Luiz Testado Ele é fabricante Desse Eu sei que tem ainda na sua cidade As pessoas que fabricam Esse botijão de lixo De pneu né Que é uma profissão E eu estava conversando com ele aqui Ele disse que tem quantos anos? 83 83 Eu tenho 47 Ele já tem quase 40 anos De profissão Que vive Pega pneu né Pneu usado E faz Reciclagem Reciclagem Então querendo ou não O senhor aí colabora pro meio ambiente né O meio ambiente agradece né Seu Luiz Então Pra quem não sabe gente Eu moro aqui em seu Luiz Em Caruaru Desde 2001 Já faz um bom tempo né E eu morei numa casa que tinha aqui Eu não sei se o senhor se lembra Que demoliram a casa Pra fazer esse prédio aqui Uma casa Aqui na rua E Eu me lembro do senhor na época Eu não era nem casado Eu tenho 17 anos Eu vou fazer 18 anos de casado Então há 18 anos Eu vejo que o senhor Trabalha com Fazendo Pegando os pneus Pra fazer Como é o nome disso aqui? Esse aí Eu chamo Tina Tina Cocho Tina Cocho É Me chamo até de bacia Bacia né E essa daqui é a botija de lixo né É o cesto É o cesto de lixo Cesto de lixo Então Ele já trabalha aí Olha gente É interessante Ele pega aqui Isso aqui é o pneu mesmo né É o pneu Esse Esse aqui é o que? Isso aqui é uma lona tirada De pneu de caminhão Alô Pneu E com a faquinha Recorta E tira essa peça Aí vem Com esse prego aqui Que é o prego de encaibrar né Derripar né Derripar Uma por dezesseis Uma por dezesseis Aí vem Rapaz Pelo que eu tô vendo aqui Seu Luiz É prego Só aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, seis, sete Meu Deus do céu Leva oitenta e três prego Oitenta e três prego Oitenta e três prego Oitenta e três prego É trabalho com força né Depois precisa virar Sim Esse pneu Olha aqui ó gente Ele rebate O esprego Todinho Oitenta e três prego Olha como fica aqui ó Show de bola Fica por trinta reais né Sendo pra vender de unidade No atacado Tem cara que quer quatro, cinco Aí eu faço uma diferença Aí ainda vende no atacado Esse atestado E o senhor assim já já vendeu em quantidade pra 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 turma que compra já vendeu já ou vende ou não vende Isso é um negócio que agora não tá tendo muita saída não Tá não né Negócio de oito, dez, por aí Oito, dez né Aí tá aí ó Ele faz aqui A lixeira tá de quanto? A lixeira dessa daí é cinquenta Cinquenta A lixeira é cinquenta E esse daqui que é o negócio que dá comida pra O coche O coche né É trinta Então Deus abençoe aí Esse é o típico do verdadeiro nordestino O caba trabalhador testado Que se acorda de manhã cedo Pra poder levar, ganhar o pão Honestamente Deus abençoe aí Viu seu Luiz Luiz né Seu Luiz Tá Então tá aqui Eu tô filmando aqui o vassoral Seu Luiz Que meus inscritos pediam Júlio Mostra aí o vassoral A subida do vassoral Que é conhecida pelas músicas né Tem uma música que fala do vassoral né Aí a gente tá aí seu Luiz Mostrando Aí eu digo Eu tive que parar aqui o senhor Luiz Que já faz quarenta anos E tá aqui na subida do vassoral É Aqui Quarenta Aqui nesse Quantos anos? É nessa faixa Agora que eu moro aqui Que eu sou de Culpira Ah Eu moro aqui há setenta Ixi É não Sessenta e oito anos Sessenta e oito anos É Meu Deus do céu É um caroaruense já Ah Eu conheci isso aqui Era seca de Avelóis É Eita Por isso tinha aquilo ali Era um Secador de café Dentro aí Dessa casa Que era uma casa de Alpenza Sim Hoje é muito É Eu conheci isso aqui Não tinha nada Era pedra pura Tinha lá em cima Uma Uma vacaria Do cara Chamada Zé Zé de Barro Eita Aboiador Aboiador O cara era testado Esse já morreu Já faz cento e vinte anos Na época o cara era testado Era testado Aboiava com força Eita Então eu quero agradecer O senhor Luiz Por deixar a gente Fazer essa reportagem Com o senhor Deus abençoe Então é isso aí gente Quem quiser Vim comprar Quem mora em Caruaru Quiser comprar Seu Luiz Aí Essas lixeiras Só é vir aqui Na subida do Vassoral 619 Tá próximo ali A Padaria Pronto Próximo a padaria Depois da padaria Ali ó gente Tá ali ó Aí só é descer Vê seu Luiz Vê seu Luiz Aqui Todo dia Né seu Luiz Qual é o dia Que você não trabalha É só no domingo É Não Eu só não trabalho No sábado Só no sábado Domingo trabalha No domingo Quando eu tô Com aquela vontade Aí eu faço Uma duas Quando tá animado Quando não quero Vamo embora passear É isso aí Meu filho Descansar Eu gosto de andar de pé Eita De São Caetano Pra aqui Eu venho de pé Tranquilo É o que rapaz Meu Deus do céu Agora 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 quando era Mais novo Eu já vim Eu vim de Toritama Pra aqui De Toritama Pra cá Trinta Trinta e cinco Quilômetro Eu tinha Setenta anos Setenta anos Setenta anos Agora depois Dessa idade De São Caetano De Agrestino De Fuzilhada De Piseu Eu ainda saio por ali O senhor vem mesmo Eu venho De pé Vem Mande chamar os colegas Sempre que nós vem junto Meu Deus do céu Então gente E aí Deixa aí nos comentários O que é que vocês acham Uma caminhada aqui Pra São Caetano É vinte Quase vinte né Dá não Dezesseis quilômetros Dezesseis Mas é longe É longe E tem umas subidas Tem umas Eu não gosto Eu não gosto de correr Só andar Não andar meu filho Por isso que o senhor Chegou nessa idade Nessa vitalidade Toda É Não é verdade Eu gosto de cuidar Um ponto de vida Ô senhor Luiz Eu vou deixar aí Nos comentários Pra ver se o povo Quer que eu vou daqui Pra São Caetano Com o senhor andando Eu tô pra fazer Uma reportagem lá mesmo A gente vai de pé E volta de Toyota Toyota De Toyota De ônibus É Então gente Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu vou daqui Pra São Caetano Se eu quiser É longe É dezesseis quilômetros Mas é perna Que o cara tem que bater Dá o que em hora andada Dá o que Olha Eu não marquei não Agora de Toyota Eu marquei Oito horas Oito horas É de Toyota 35 quilômetros Eu saí de dez Da manhã Cheguei Às seis horas Aqui São dezoito Menos dez Oito Com setenta anos Com setenta Hoje o senhor tem Hoje eu tenho oitenta e três Hoje treze anos Treze anos É Mas mesmo com oitenta e três O senhor vai ainda Ainda anda dezesseis carros Ah Meu Deus do céu Rapaz Ó Família Eu não esperava É Tá escutando essa História Que é por isso Que às vezes A pessoa que não faz exercício Ou não caminha Fica uma pessoa assim Meio que Aduentada Sei lá Então Seu Luiz Deus abençoe Eu vou ver se a turma aqui Vai botar nos comentários Pra eu caminhar Com o senhor Daqui pra São Caetano Eu venho aqui Falar com o senhor Vai botar O senhor acha Meu Deus do céu E depois que vocês Colocar aí Ó gente Se esse vídeo Chegar Vou botar aí Vou botar aí Se esse vídeo Chegar aí Em 500 compartilhamentos É Botar aí Mil likes 500 compartilhamentos Mil likes E Passar aí Dez mil visualizações Eu venho aqui Falar com ele Pra gente E daqui Passar um Caetano De pé Tá pegado Tá pegado Então Garrafinha Uma bananinha Uma bananinha A gente leva Uma mochilinha Vai prozeando O senhor vai contando Sua história Será que tem história Pra contar daqui pra lá Tem Meu Deus do céu A gente O que não souber A gente inventa Inventa E aquele filme Forest Gun é O contador da história Então tá bom Seu Luiz A gente vai colocar Hoje Viu Essa matéria No Youtube Tá aí Olha gente Olha que interessante Qual é o nome do seu cara A letra dele é bonita Rapaz Letra de doutor É o que Seu Luiz O senhor não sabe Não Erro muito Eu até tenho A letra bonitinha Mas Quando eu vou botar Miguel Eu só boto um L Na frente E o primeiro L Mas esse é testado Então Seu Luiz Deus abençoe o senhor Então tá pegado Desafio Já coloquei A quantidade De likes A quantidade De compartilhamento Vão bater aí Pelo menos 10 mil visualizações Pra eu Ir caminhando Com o seu Luiz Daqui pra São Caetano Eita Vai ser uma caminhada Boa não vai É o que rapaz Meu Deus do céu Esse é testado Se eu fracassar Ele ainda me leva Nas costas Então família Gostei aí Deixa aí nos comentários De onde você tá falando Deixa o seu like E bora aí Bota esse vídeo Pra subir Família E vamos descer aqui Mostrando A subida Do vassoral Que é conhecido O senhor conhece Aquela música Que fala sobre Aqui o vassoral É aquela música De azulão É azulão Que canta Eu também não Eu me esqueci Tá Eu me esqueci Mas eu vou procurar Que ele fala Santa Rosa Santa Rosa Vassoral Vassoral E aí vai falando Dos bairros De Caruaru Salgado Eu tava Eu tava dando Uma pesquisada Para pegar isso aqui Olha aí Olha aí Ó gente Tá aí Eita Tem a medida Ó e no começo O senhor já levou Muita martelada No dedo Tô levando mais agora Porque já tô vendo No começo levei menos Menos né É É Tanto é É O candidato é tudo forte Porque as partes Tem que estar apiado Eita É pegado Olha aí Gente Então seu Luiz Deus abençoe Tá pegado A gente vai descer aqui Eu tô ali com a bicicleta Eu vou descer filmando Para as pessoas verem aqui Que tem muita gente de fora Que nos acompanha Tem mais de 20 países Até a gente dos Estados Unidos Brasileiro que tá nos Estados Unidos Assiste Aí vai lhe assistir Também o senhor vai ver aí É Viu Deus abençoe seu Luiz Tamo junto Então Pede pro povo aí Se inscrever no canal Olha Escreve no canal Do vosso aí Do Júlio Isso é bom Isso não é coisa De ganhar dinheiro não Mas é uma arte É uma arte É uma Como se diz Uma Uma arte Pronto Um artesanato É um artesanato É É uma terapia É É tudo Porque aqui Isso aqui ó É cama pra tacou É pra botar água Pra O gado bebê O gado bebê Olha aqui É isso mesmo Ração Ração Me deparar com essa história E a gente vai descer Família a gente subiu mais um pouco Lá na frente Sai na 232 E na 104 Tá voltando Pra ir pra E aqui a gente vai descer Tá bom família Vamos fazer a curva aqui Já a gente volta Então família Vamos embora descer Então é isso aí família Quero agradecer o carinho De todos Que tem se inscrevido No canal Tá Deus abençoe a todos aí A gente tá mostrando aqui Um pouco aqui Do bairro O quarto bairro Mais populoso Aqui são as transversais Daqui do bairro Mostrando pra vocês As transversais Só pra vocês Verem Tá Descendo aqui Ó família À esquerda Da tela Ali embaixo Tem uma UPA Ali embaixo Tem uma UPA Como vocês podem ver aí Ó família Tem Tem oficina Farmácia Mercadinho Restaurantezinho Salão Quitanda Então tem de tudo aqui Na descida Do vassoral Tá família Tem igreja Tem o seu Luiz Ali embaixo A gente vai passar Ó A oficina Então é isso aqui família Esse Essa é a famosa Descida Do vassoral Tá Só pra vocês verem A gente tá descendo Ali a um colégio Minha filha estudou ali Naquele colégio Essa padaria é muito antiga Aqui família Então Seu Luiz É aqui ó família Ó o seu Luiz Ó o seu Luiz Rapaz Eu não esperava Família De fazer essa matéria Com o seu Luiz Ó o seu Luiz aí Bora seu Luiz Bora Olha ele aí ó Olha seu Luiz Esse é o testado Família Não esperava fazer Essa matéria Com o seu Luiz Tô descendo aqui Devagarinho Pra vocês verem Família A gente vai Até lá embaixo Tá ó Funerária aí ó Descanse em paz A oficina de moto Aqui tá abrindo nova Tem armazenzinho aí Tem academia Tá Academia Mostrando pra vocês Aqui devagarinho Então família Eu peço a vocês aí Que se inscreva no canal Tá Se inscreve no canal Deixa teu like A gente tá mostrando aqui Pra vocês aqui O quarto bairro Mais Populoso Quarto bairro Mais populoso Da cidade De Caruaru Olha tem autoescola Aqui Esse mercadinho Aqui Ele já trocou Aqui Esse invanil do moto É muito antigo Aqui Esse também JB Móveis É antigo Fazendo só pra vocês Aqui Como é aqui O comércio Aqui Na subida Do vaso oral Que como o seu Luiz falou É cantado Pelo azulão Aqui é farmácia Família Eu coloquei o piso Dessa farmácia aí Aqui é casa de ração Quando eu trabalhava Com obra Parei com obra Família Tava dando muita dor de cabeça Meu Deus do céu Mas a gente trabalha bem Com obra Aí eu fui pro ramo da costura Voltei pro ramo da costura Que eu já era costureiro Ó Negócio de adesivo De banner Autocenter Posto Casa do bolo Posto de gasolina Então família Tem de tudo aqui Na Subida do Do vaso oral Aqui descendo Vai pra feira da fundate Atacadão Ó lá a bandeira Eu vou descendo aqui Família Devagarinho Aqui na contramão Descendo aqui Só pra mostrar pra vocês A descida toda Porque antigamente Família Era mão hino E vinho Aí É Foi muitos anos atrás Tá vendo Tem brechó Loja de moto Loja de som Tem de tudo aqui Família A gente vai devagarinho Por aqui Só pra vocês verem Movimento aqui Como é o comércio Me impediram E a gente tá aí Tem aqui o coroa Aqui ó família Que eu conserto Os meus filhos Nesse coroa Ali Poxinha De dois reais O colégio aqui Do lado Só mostrando pra vocês Aqui Tem muita coisa aqui Os comérciozinhos Aqui do lado Muito comércio Bora chama Muito comércio Aqui do lado Casa Lotérica Isso é só na descida Do Bacoral Lá embaixo Família A gente vai bater na feira Lembrando Que hoje é quinta-feira Tá Tem a feira do Bacoral Três horas Começa a feira Hoje Tem muita coisa aqui Eu tô descendo por aqui Porque me impediram Ó Casa Lotérica Academia Tem tudo aqui Família Então vale muito a pena Você aí Se inscrever no canal Pra conhecer um pouco Mais Caruaru Lembrando que o bairro Do Bacoral Ele tem Mais de 17 mil habitantes É o quarto bairro Mais populoso Da cidade de Caruaru Caruaru tem Trezentos E mais de Trezentos e oitenta mil Habitantes Tá família Eu creio que Daqui Não muito distante Essa cidade Daqui aos dois Três anos Vai passar de meio milhão De habitantes Rápido Daqui a dez anos Creio que vai chegar A um milhão de habitantes Essa cidade Porque Tem uns bairros Agora novo Chique-chique E o bairro Chique-chique Ele Foi feito Estilo norte-americanizado Sabe família Um bairro diferenciado Então Como vocês podem ver Aí o comércio em si E a gente já tá No final da ladeira Mostrando pra vocês Tá E eu vou até Ali na frente Pra vocês verem Onde é que fica Tá Finalizando aqui A ladeira Ali na frente É a feira Aqui é o colégio Marucete Que é o ponto de referência Da feira da Sulanca E ali na frente Família A gente vai até ali na frente Pra vocês verem Só pra vocês verem Só pra vocês verem Hoje é dia de feira Com certeza A feira do Paraguai Tá montada Vou mostrar pra vocês Então família Quero agradecer o carinho De todos Essa aqui é uma marca Da cidade A Big Strong Tem aí no nosso canal Tá família Esse é o Laqueiro Esse é o dono da Big Strong A gente tem aí Na nossa playlist aí Vídeo Casa de moto E lembrando que hoje Hoje pra finalizar o vídeo Tá É a feira Da Sulanca Tá E a gente finaliza o vídeo Ali Lembrando família Que hoje tem A feira Do Bacurau De três horas Da tarde Três horas Da tarde À dez da noite Tá aqui as carrocinhas Do lado Esperando a hora Ó A feira do Paraguai Já montada Então tá tudo já De caminhado Tudo de caminhado Mostrando pra vocês Carroceira aqui Vou até ali Pra vocês verem Como essa hora A funcionabilidade Da daqui da feira Tudo organizado Família Tudo organizado Então família Quero agradecer O carinho de todos Deixa eu vir por aqui Ó Estou já arrumando aqui Mostrando pra vocês Os bancos aqui Dos ambulantes Já também Tá ali Ó Macaxeira Bora Aquilo é o testado Vou chegar aqui Pode Pode vir comprar aqui nele Então família A gente vai finalizar Pro vídeo não ficar muito grande Deus abençoe a todos Tá ali ó Tá vendo tudo organizado Já a feira do Paraguai Daqui a pouco Três horas A gente já tá aí Montando Os negocinhos da gente E é benção de Deus Família Se inscreve no canal A gente tá no quarto bairro O mais A gente fez a filmagem No quarto bairro O mais populoso de Caruaru Com mais de 17 mil habitantes Bairro do Vassaral Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu vou Pro Salgado E filmar Deixa aí nos comentários Júlio vai no Salgado No bairro mais populoso De Caruaru E eu vou mostrar lá Algumas coisas lá No bairro de Salgado Pra vocês conhecerem Um pouco da cidade Como é que gera Como é que flui A economia da cidade Todo mundo sabe Que a economia da cidade De Caruaru Ela gera em torno Da Feira da Sulanca Feira da Sulanca É uma potência aqui Então vale muito a pena Você que é investidor Você que é caba Que gosta de investir Vem pra Caruaru Pra conhecer um pouco Pra você investir aqui também Porque aqui tem futuro Viu meu filho Caruaru tem futuro Chama que é sucesso Deus abençoe a todos Família Até o próximo vídeo Bora conhecer Caruaru Pernambuco e Brasil Chama pra que é sucesso